Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas louvando a Deus por você existir, por você estar aí que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu emprego, seus filhos sempre quando venho pra cá para os estudos eu oro pela sua vida oro pela sua saúde mental, espiritual sei que você está aí esperando uma resposta de Deus que Deus preserve a sua fé nesse dia agradável que Ele fez que Deus ouça as suas orações que as suas orações estejam de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra esse é meu pedido, que Deus te guarde nesse dia bonito e agradável muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre um tema autoridade espiritual, o que é autoridade espiritual? você tem autoridade espiritual? dá pra conquistar autoridade espiritual? quem tem autoridade espiritual? quais são os frutos de alguém que tem autoridade espiritual? pra participar comigo na contribuição do tema de hoje convido ele, que é pastor na Igreja Evangélica do Meia está há 13 anos no Ministério Itinerante e é teólogo Tiago Gama bem-vindo no Antenados na Geral muito obrigado, é Pablo, pelo convite está aqui no Antenados na Geral Deus abençoe a todos, que Deus nos dê um programa abençoado muito obrigado pra participar também ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro é ator, dublador e empresário Marco Ribeiro bem-vindo Antenados obrigado Pablo, mais uma vez estamos aqui juntos e vamos repartir o conhecimento e aprender também, claro ele também, que é pastor da Igreja Cartas Vivas é músico Alexandre Pilar bem-vindo Antenados na Geral prazer estar com vocês, tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana e ele também, que vai contribuir aqui no debate de hoje ele que é pastor, vice-presidente da IC é líder de jovens e ministro de louvor Kleber de Paula é um prazer sempre estar aqui Pablo e se Deus quiser, vamos poder ajudar muita gente vamos lá então pastores, me ajudar aqui no tema de hoje vamos falar sobre autoridade espiritual quando aceitamos a Cristo e começamos a trilhar uma caminhada de fé aprendemos que somos a cada dia revestidos de autoridade espiritual começamos a entender que nossa oração nosso clamor pode mover o sobrenatural e influenciar em batalhas espirituais que vivemos sempre, todos os dias da nossa vida porém, essa expressão autoridade espiritual nem sempre é bem explicada em nossos cultos hoje vamos aprender um pouquinho sobre o significado que é autoridade espiritual pastores, o que é autoridade espiritual? começar aqui por essa pergunta básica como podemos compreender esse conceito de autoridade espiritual? vamos lá, começar aqui Marco bom, a palavra nos diz que toda autoridade vem de Deus todo poder vem de Deus então, a palavra também nos diz que todo poder nos foi dado através de Jesus Cristo através da obra de Jesus ali na cruz através não do nosso mérito de tudo que ele fez ali na cruz e nós temos até aquele louvor antigo tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança então, uma dessas, desses direitos e dessa herança é a autoridade espiritual a pessoa se aposta daquela autoridade agora, como ela vai exercer isso? nós vemos um episódio na Bíblia onde um grupo achou muito bonitinho expulsar demônio e tal e foi expulsar demônio e tomou, foi uma surra nós, em nome de Jesus que Paulo prega nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus mas você quem é? e levou uma surra então, a pessoa tem que estar eu creio tem que estar naquele processo para que ele possa exercer profundamente a sua autoridade espiritual porque de repente a pessoa é uma autoridade, vamos dizer, terrena e a pessoa não está é imbuída daquela autoridade em si então, ela vai sofrer essas coisas isso eu entendo como autoridade espiritual e a gente vai poder desenvolver é interessante o que o Marco está falando aqui do nome os caras foram tentar expulsar não conseguia tomaram sacode ali porque não é o nome é a pessoa de Jesus se o cara tiver só relação com o nome não vai acontecer nada porque as pessoas acham que o nome de Jesus é um amuleto é um abracadabra é uma magia por aí então, o nome não é uma magia até porque Jesus não se chamava Jesus ele é Yeshua se for no original mesmo no hebraico Jesus é um nome grego assim, transformado por grego então, não é o nome é a pessoa se não estiver vivendo, materializado encarnado em você que eu sempre digo aqui no programa que Deus amou o mundo, né? e o verbo se fez carne e habitou entre nós Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado o verbo teve que encarnar da mesma forma é você não adianta falar que é de Jesus se você não estiver encarnado porque nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino dos céus então, tem que ter vida com Deus vida com Jesus se não, aí os caras vão lá em nome se não, ele vai dar carteirada vai dar carteirada sou da igreja falando de tal não vai acontecer nada não funciona porque só tem autoridade quem tem autorização para usar da autoridade e só quem pode usar a autoridade de Jesus quem é quem tem autorização de Jesus e esse pode estar até na igreja mas não tem autorização se você não tem Jesus você não pratica o que Jesus mandou se a palavra de Deus não é o teu manual de regra, fé e prática não adianta usar autoridade é a igreja que autoriza o Espírito Santo quando o Espírito Santo está em você você tem autorização para usar essa autoridade aí sim aí expulsarão demônios se comer alguma coisa mortífera nada fará mal algum aí sim tem autorização para ter essa autoridade e a gente sabe quando a gente tem autorização para alguma coisa a gente quando vai numa festa de penetra tu não entra chegando lá como se conhecesse o dono da festa tu não entra lá e aí tudo bem todo mundo não você entra lá de fininho eu nunca fui não eu nunca fui não olha aí eu nunca fui não eu sou muito tímido então mas geralmente os colegas me falam que vão eles vão pelo canto né por quê? porque não tem autorização para estar na festa então não tem autoridade para chegar lá me dá um pilar de bolo me dá um copo de refrigerante se passar ele pega né sem ninguém perceber então essa autoridade é só para quem tem autorização no nome de Jesus é Mateus 28 né que é a base assim um pouco até dessa palavra autoridade toda autoridade vos dou né no céu na terra portanto a gente tem uma mania de globalizar muito generalizar muito o evangelho de Yeshua quando na verdade Jesus ele é de uma certa forma um cara meio que seletivo em alguns aspectos em Lucas 8 ele fala eu falo para o parábolas para que vejam não vejam ouçam não ouçam não entendam mas a voz os meus discípulos eu revelarei os mistérios do reino um dos mistérios do reino é a autoridade espiritual e o texto de Mateus 28 onde ele diz toda autoridade vos dou ele não está falando com multidão ele não está falando ele está falando para os seus discípulos quem são os seus discípulos aqueles que movem e andam segundo os parâmetros e padrões que ele ensinou então a base para a gente entrar numa discussão aqui só tem autoridade espiritual quem é discípulo querido não é a multidão que tem não é qualquer um é aceitei Jesus levantar a mãozinha não você precisa submeter a sua vida a vida do Senhor na questão de Marcos também no evangelho de Marcos quando ele escreve Jesus entrando naquela sinagoga em Cafarnaum ele mostrou autoridade para os discípulos com os demônios ou seja aquele cidadão estava dentro daquela sinagoga a vida inteira escutando os costumes dos escribas dos fariseus da época e não acontecia nada quando Jesus começa a ensinar olha a autoridade que o Cristo da Bíblia tem no ensino de Jesus o demônio pega e fala o que temos nós contigo viésse na tormentagem do tempo ou seja quando a autoridade máxima chega em um ambiente que ele é dominado por demônio ou qualquer que seja a autoridade máxima é de Cristo tanto é que até o inimigo das nossas armas o diabo ele já sabe que ele está condenado que o poder máximo é dele quando ele ressuscita ele diz olha é me dado todo o poder ou toda a autoridade nos céus e na terra então a igreja evangélica a igreja de Cristo Jesus é a maior potência de autoridade do mundo não tem nada que possa chegar próximo dessa autoridade e é importante destacar que a autoridade não se restringe apenas a milagres a demônios mas a autoridade é o cara que fala e vive a verdade o que prega isso que é isso é autoridade você está falando com autoridade é importante falar porque as pessoas às vezes acham que é fácil você estar hoje em um cargo de liderança acho que as pessoas precisam rever o preço que foi pago para você chegar a determinado lugar preço que é pago que é pago diariamente de separação de renúncia de abdicação de tantas coisas cara quanto tempo sem a família eu já perdi na minha vida quantos campos missionários já tive quanto sol ardente quanta obra quanta fundamentação de igreja então há um preço a ser pago para você conquistar uma autoridade espiritual não é de qualquer jeito é uma construção você constrói uma vida de autoridade e aí você quando tem autoridade você você domina a situação você não é sequestrado pelas circunstâncias a pessoa que tem autoridade ela tem domínio tem poder porque o evangelho é poder de Deus eu sempre dou o exemplo de Moisés Moisés foi lá matou o egípcio fugiu para Midian cerca de 450 quilômetros do Egito mais ou menos Rio e São Paulo um pouco para lá 450 Moisés foi para bem longe matou o egípcio ocultou o cadáver ocultação de cadáver homicídio e ocultação de cadáver esse foi Moisés saiu depois a palavra vai dizer depois que ele teve um encontro com o senhor depois que ele que ele foi no Monte Oreb e tal e ficou 40 anos aprendendo aquilo a palavra vai dizer não houve homem mais manso do que Moisés nem antes dele e nem depois dele quer dizer esse foi o cara que matou e ocultou o corpo mas depois que ele recebeu a autoridade do senhor e ele reconheceu aquilo porque uma coisa o pastor Alexandre falou uma coisa muito interessante uma coisa é você estar sentado na cadeira como membro outra coisa é quando você você está no púlpito não naquele momento do púlpito mas quando você passa a pastorear e aí você vê as coisas de uma outra de uma outra ótica de repente a pessoa não tem que fazer isso tem que expulsar tem que não irmão não é assim não é assim tem que ser com graça tem que ser com calma então você Deus te dá um outro entendimento coisas que você não suportaria sentado na cadeira você suporta quando você 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 pastoreia eu fico vendo também que a gente vive no Brasil e existe uma espécie de cultura do ódio onde as pessoas exercem muita muita energia sobre sobre a fala e isso acaba influenciando a própria igreja hoje as pessoas que tem autoridade entre as tem que gritar tem que dar um tem que falar de uma forma assim performance que impacta as pessoas é o pregador performático mas autoridade eu sempre digo que o machado quando está afiado não precisa fazer força autoridade não está na maneira de se expressar está na vida quando o cara fala com autoridade ele pode até falar baixo mas ele está falando ali com tanta autoridade que você já conversou com gente assim você está conversando com ela você vê autoridade nessa pessoa nem pela pela tom de voz pela vida dela pela expressão do olhar a fala dela está cheia de autoridade porque ela está falando com convicção com certeza que faz parte da vida dela aquilo que ela está pronunciando sem querer tomar muito a palavra eu tive um exemplo exatamente desse numa determinada igreja que eu fui visitar no sul e chegou um rapazinho num culto jovem para dar um testemunho e você como ser humano mas esse rapazinho tadinho ele falava tão baixinho e a mão a mão tremia e tal você olha quando ele começou a falar a igreja toda tinha ali umas mil e poucas pessoas fez-se um silêncio e aquele rapaz falando você sentia a presença de Deus na fala daquele rapaz em 13 anos e ele tremia tadinho falava baixo mas você sentia autoridade na fala dele queria só botar uma dele interessante a palavra autoridade no hebraico é tzedek tzedek é estar aonde você deve estar não existe ambiente de autoridade fora do alinhamento com a vontade de Deus você só vai exercer autoridade naquilo que você foi chamado para ser se não existe você pode ser ungido feito seminário mas se Deus não te predestinou te chamou para o pastoreio cara você nunca vai ter autoridade vai falar você vai fazer isso aí quem porque eu estou falando isso quem entra aí nesse discurso aí eu tenho que criar uma pirotecnia um personagem que mexe com almas traz medo cria misticicos misticismos e temores ameaças espirituais para impor uma autoridade que na verdade você não tem porque quem tem está vivendo de sedeek você está onde Deus te chamou para estar fazendo o que Deus te chamou para fazer o cara não tem que se preocupar com o retorno porque acontece isso o pregador ele fica naquela expectativa tem um termo que o pessoal vai virar virou vai virar tudo vai quebrar tudo vai virar tudo eu não tenho essa expectativa minha expectativa é de ser fiel a palavra de Deus o que a pessoa vai fazer com que eu vou pregar aí já não pertence mais a minha aí é com elas meu papel é ser fiel porque as vezes tem essa coisa do cara querer voltar para pregar o trabalho é do Espírito Santo você prega a palavra o trabalho é do Espírito eu fui auxiliar do pastor Carlos muitos anos lá em Beto Iber uns 5 anos era impressionante como Deus deu uma autoridade para ele naquela localidade cara quando ele chegava para pregar ele não é melhor do que ninguém ele é um ser humano ele tem consciência disso mas era impressionante como uma chave espiritual virava parecia cara era outro culto bom o que que é isso é o tcedec do cara é o lugar que Deus colocou e entregou a ele confiou a ele a autoridade daquela localidade o Alexandre falou uma coisa interessante né Cleber que a autoridade no início é uma construção então a gente tem que entender que a autoridade é construção não se fabrica autoridade não é uma fábrica de autoridade então sempre quando eu vou pregar a igreja eu não me preocupo em voltar eu acabo voltando porque o pessoal gosta mas assim eu vou ali para ser fiel a Deus não me preocupo impressionar ninguém nem nada gostou ou não gostou aí não se vê com ele porque eu vou ser fiel a palavra no começo da minha caminhada até você é novo passa por isso você passa por esse desafio e no começo da caminhada eu lembro que queria impressionar mostrar tu mudava de voz mudava de voz até expressões faciais aquela carinha de anjo de presépio aquela coisa meio que só que aí vai passando o tempo você vai pegando maturidade espiritual e você vê que o gritar o falar em língua estranha com aquela voz grossa e tal isso não é autoridade aí com o passar do tempo você aprende que você se enquadrando na escritura na palavra de Deus e expondo a Bíblia quem fala é a própria Bíblia e o negócio de língua estranha também tem isso às vezes o cara não sabe o que falasse solta uma língua pra preencher o espaço nem dele aí o cara vai perdendo a alma ele vai morrendo por dentro porque ele tá sendo não tá sendo sincero com ele mesmo nem com Deus aí o cara vive uma uma fachada religiosa esse é o meu maior medo perder a alma mas a vida com Deus é uma história que tem que ser é escrita não é contada é escrita e falando sobre itinerância falando sobre o pastorear eu lembro que quando eu fui ordenado a pastor cara eu achava que eu fosse no outro dia fosse mudar toda a minha vida as pessoas fossem me ver com a com a coroinha de pastor sei lá só que eu percebi que quando eu acordei na segunda-feira minha vida era a mesma só que eu precisava construir um legado pastoral a história que eu precisava construir é o que me daria uma autoridade lá na frente e eu lembro que eu perguntei assim pro meu pai pai ele é o pastor da igreja quem me consagrou foi um pastor que me apresentou que era um líder espiritual meu e ele falou assim chama esse pastor pra consagrar mas eu como ele é meu pastor pastor da igreja eu falei assim o que eu faço a partir de agora continua fazendo o que você está fazendo foi a pior resposta que eu tive na minha vida espiritual eu pensei que meu pai fosse me dar um manual ia falar assim agora tu faz isso tu vai fazer isso agora e eu percebi e hoje quando as pessoas me falam assim mas pastor o que a gente faz cara não se preocupa não a obra não é nossa a obra é de Deus mas está dando errado está dando errado não a obra não é nossa a obra é de Deus com certeza Deus vai dar um jeito nisso é o maior interessado em que a coisa aconteça então as vezes a gente quer impor uma autoridade que não é nossa nós somos apenas a gente só carrega essa história que é de Deus então a autoridade por isso que é e geralmente isso acontece com quem é experiente a chave só vira com a experiência é interessante isso eu vejo mais uma vez o exemplo do meu pai as vezes vai pregadores lá na nossa igreja Pablo já foi lá conhece uma juventude cara que o cara prega pra caramba nos nossos e aí meu pai com uma simplicidade ele fala meia dúzia de coisa séria o resto é tudo engraçado mas é o jeito dele na hora do apelo tá cheio de gente lá na frente que negócio é esse cara mas é uma história olha a integridade olha uma história que não foi numa chave simplesmente foi numa vida e isso transcende não é só no mundo físico é no espiritual parece que tudo vira realmente você tem alguma coisa quando você estava falando de deixar Gamaliel olha se é de Deus vai prosseguir se não é vai parar e a gente precisa ter esse discernimento o maior interessado que a obra cresça é Deus se você pegar uma criança e der alimento a ela alimentar ela direitinho e tal der as vacinas ela vai crescer normalmente então não há nada que você faça pra impedir a criança de crescer olha aí então autoridade não é você ser chefe é você ser ser não é cargo é carga então olha aí recebe essa autoridade de Deus pra sua vida vá lavar os pés dos teus irmãos a partir de agora vamos um break um rápido intervalo não sai daí que a antenada de volta já já estamos de volta segundo bloco do antenado da geral com muita alegria por você participar pra assistir tá aí comigo e o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha porque esse programa é seu você é o patrimônio da Boas Novas então manda pra mim um tema manda pra mim perguntas pra que eu possa atender aqui a sua demanda espiritual você pode gravar vídeos no whatsapp visita a nossa página no facebook nosso canal que temos no youtube visita o instagram vá lá participa com a gente aí é importante também a sua participação na agência vai passar aqui durante a programação aqui embaixo a agência conta você que é abençoado por esse programa seja grato se você puder enviar uma oferta voluntária do seu coração nós iremos agradecer muito que Deus te abençoe e te guarde muitíssimo nesse dia lindo que ele fez vamos lá pastores mais uma perguntinha estamos falando aqui sobre autoridade espiritual como é que a gente consegue ter autoridade espiritual construir autoridade espiritual qual é o caminho que você daria para o povo brasileiro que está nos assistindo a ter como é que a pessoa pode ter adquirir porque não é um estalar de dedos não é uma mágica não é é um dom ou é uma construção como é que a gente pode interpretar a forma da conquista dessa autoridade com muita obediência a autoridade ela ela só chega até nós se formos muito obedientes são os exemplos que a gente tem de homens com autoridade pode ir lá na cartilha pega o livrinho deles lá e pergunta se eles já tomaram muito na cara e fala assim não, tá bom tá bom a história do meu pai por exemplo como homem obediente meu pai abriu diversas igrejas e depois que a igreja estava pronta o pastor presidente falava assim volta ele sentava na cadeirinha do lado dele lá e ele fez isso durante muito tempo hoje que ele pastoreia uma igreja no qual ele fundou e vai passar durante muito tempo é onde eu vejo que essa autoridade foi por causa da obediência e é isso que eu tento fazer é isso que a gente passa para as outras pessoas quer ser cheio quer ser vitorioso com Deus seja obediente eu acho que o que te leva a ter autoridade é obediência a Deus e não tem como dar errado sendo obediente o conselho de Paulo é um caminho muito interessante segundo Timóteo procura te apresentar como obreiro aprovado que não tem do que te envergonhar e manda dizer bem a palavra da verdade eu acho que isso é uma base uma vida limpa com limitações dificuldades a gente acerta é mas sempre resolvendo para não gerar nenhum ambiente de vergonha andando na justiça do Senhor na palavra do Senhor honrando o evangelho não criando caminho de vergonha sendo aprovado agora para ser aprovado sugere o que? vencendo as provas é de glória em glória cara mas é de batalha em batalha é de luta em luta é assim que a gente conquista a autoridade interessante que a autoridade não está só em pastor cargo a autoridade está na irmãzinha que está ali lavando na cantina a autoridade está na vida importante para você ter autoridade é você ser submisso à autoridade porque você não vê na história na história bíblica em nenhuma história nossa de igreja falando no âmbito mais de igreja e até no âmbito corporativo também se a pessoa não é submissa à autoridade ela jamais vai ter uma autoridade ainda que ela compre as pessoas não a verão como uma autoridade a pessoa às vezes é um gerente e tal e eu sou o gerente senta na cadeira grande mas ele não tem autoridade que de repente um outro funcionário menor tem porque se submeteu à autoridade então se a pessoa quer chegar a algum lugar de liderança ela precisa aprender a ser liderada nunca você vai ver um líder que não aprendeu a ser liderado tem uma frase bonita que é a autoridade é fruto da submissão o que ficou para mim é que eles falaram aqui tudo está muito bem explicado é igual o pastor o pastor Marcos o pastor Marcos citou aqui você para ser um verdadeiro ter autoridade você tem que aprender com quem tem autoridade então tem que sentar para aprender e o fruto disso também no âmbito espiritual que é a autoridade espiritual oração o pastor citou aqui jejum ter a vida íntegra diante de Deus ser honesto ser transparente e isso requer também transmite autoridade para as pessoas você sendo exemplo de Cristo está transmitindo autoridade para as pessoas e aqui Efésios fala sobre armadura espiritual esse texto trata de um revestimento de autoridade espiritual como é que contextualiza esse texto no nosso cotidiano essas armaduras que tipo de armadura é essa que revestimento é isso acho que é tudo isso que foi falado o capacete da salvação você proteger a sua mente contra essas essas investidas de satanás porque o próprio nome diabo o diabo vem de diabolô que é lançar então ele lança os pensamentos e tal e você com o capacete da salvação vamos dizer assim pegando essa armadura de Efésios você vai rechaçar esses pensamentos se calçar com o evangelho da paz você está ali na caminhada com o Senhor eu vou andando com Cristo na palavra que é a luz para o meu caminho para iluminar os meus passos e é por aí você vai contextualizando isso interessante que Paulo pega aqui a referência de um soldado romano e pega as armaduras porque de fato a nossa fé é uma batalha espiritual a gente enfrenta batalhas diariamente do lado de fora do lado de dentro cinco de defesa e uma de ataque a espada do Espírito então pode ver que cinco coisinhas que estão lá é de defesa é só uma de ataque então quando você já se decidir ser um crente na pessoa de Cristo já está lutando com o inferno quando eu começo a textura no demais irmãos meus fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder para que possam suportar os dias maus então você tem que ter essa armadura no ambiente espiritual que quando você fala de Cristo para você entrar no ambiente do inimigo você tem que estar revestido isso aí da coraça do capacete do escudo da espada do Espírito para você poder lidar bem nessa questão aí uma das grandes batalhas espirituais que nós vivemos é exatamente essa batalha que o mundo tenta fazer de nós quem nós não somos nós fomos criados para Deus para servir a Deus através do outro Deus quer ser amado no outro Deus quer ser amado no próximo e a grande batalha espiritual é essa a gente amar a si mesmo acima de todas as coisas é colocar o homem como centro porque as vezes a pessoa pensa que batalha espiritual é uma guerra que você tem que ficar chutando uma cumba repreendendo e amarrando todo mundo o cara pensa que a batalha espiritual é sempre do lado de fora na verdade a grande batalha é do lado de dentro é do lado de dentro que você tem que guerrear com essas batalhas espirituais com essas vozes que vêm com a ira com a vingança com o ódio com tudo então você essa grande batalha essa grande armadura é uma fé que te blinda do ódio uma fé que te blinda da ira uma fé que te blinda da acepção daquela divisão da discórdia daquilo que te faz um ser desumano eu queria só colocar a gente ficou lá na igreja na escola teológica nessa a gente não conseguiu terminar a carta de Efésios até hoje a gente ficou pelo menos três meses quatro meses só em Efésios Efésios é um livro muito interessante talvez seja a base mais profunda espiritualmente de Paulo todas as suas cartas por causa de Diana dos Efésios era um ambiente Efésios era um ambiente pagão de batalha espiritual muito grande eu acho assim uma opinião pessoal que ao longo de muito tempo é um crime às vezes o que fazem com Efésios 6 porque eles entram num ambiente místico e ele é porque é espiritual demais falar das armaduras de Deus há uma profundidade gastaríamos um programa falando sobre isso aqui falar só da capacidade da salvação a gente está falando da maior arma quanto a iluminação de Lúcifer do trabalho enfim eu não quero entrar nisso porém eu só quero colocar uma coisa antes de ele entrar em Nomás que é o versículo 10 ele fala sobre comportamento do filho com o pai do pai com o filho da mulher com o marido do marido com a mulher porque a grande verdade é que se você não tiver ajustado essa dinâmica familiar e social você pode querido orar por tudo quanto a esse tipo de armadura teu casamento vai acabar não vai ter cinturão que te suporte verdade nenhuma capacete nenhum vai funcionar porque o maior revestimento primeiro é o homem interior Paulo antes de tratar de armaduras espirituais ele começa a tratar do homem interior da santidade interna de cada um do caráter de cada um por isso que ele fala Nomás agora que você tratou toda essa armadura interna tu pode usar uma armadura externa queria só colocar isso que eu acho muito importante interessante também ressaltando aqui o que o pastor está falando na questão das campanhas que fazem hoje em dia na porta aberta campanha da armadura aí põe lá um bonequinho armado olha nesse período aí pregando a palavra de Deus por aí afora você vê muita coisa e o que falta assim que eu vejo nos dias de hoje é um verdadeiro ensinamento do que é a Bíblia porque o assembleano ele gosta muito do poder e só estuda quem é um pregador quem quer se aprofundar na palavra de Deus mas na verdade a pessoa tem que querer essa mudança dentro de si para ser uma verdadeira autoridade diante de Deus para poder se expressar no âmbito espiritual esse é o meu pensamento e é de fato examine se o homem é si mesmo você precisa se examinar a gente tem que se examinar todos os dias para saber se essas armaduras de fato fazem parte da nossa existência porque o evangelho acontece na vida como eu sempre digo no chão da vida no chão da existência não é num ambiente isolado como a gente está falando aqui só dentro da igreja isso aqui é na vida você vai precisar a batalha acontece na mente essa armadura esse capacete você precisa carregar ele porque hoje em dia a ideologia de gênero crescendo você vê aí tantas falsos profetas tantas teologias esquisitas heresias heresias e a gente vive aí com o governo opressor o povo sofrendo se você não tiver uma uma um capacete da salvação você vai desacreditar de Deus você vai dizer Deus não existe como é que Deus permite isso como é que Deus permite aquilo eu coloquei uma vez no facebook foi até semana acho que retrasada eu falei o seguinte me perguntaram uma vez sobre o porquê que Deus permite a fome no mundo aí eu falei de 11% da população do mundo passa fome aí se eu não me engano 815 milhões de pessoas estão aí morrendo de fome por que que Deus permite isso as pessoas perguntam Deus não tem nada a ver com essa história ele nos orientou a partir o pão nosso de cada dia a culpa não é de Deus a culpa é nossa que não estamos partindo nosso pão estamos acumulando a bênção de Deus pra nós mesmos aí você vê um monte de cantor de pregador de pastor com muito dinheiro quando na verdade a culpa não é de Deus a culpa é do homem o suficiente pra mim é abundância pro outro eu tenho que partir aquilo que Deus me deu aí sim não haverá fome então às vezes o cara tá vivendo essa batalha e aí começa a desacreditar de Deus achar que Deus não existe e se você não tiver firme na fé meu filho vai se tornar um ateu é e o grande problema também Pablo é que eu não sei aonde começou isso porque se a gente se soubesse a gente dava lá o motivo por onde começou e falava que tava aterrado partir dali só que o evangelho se tornou um um alimento fast food então as pessoas vai à igreja e fala assim hoje eu preciso de uma resposta financeira aí ela vai no culto e vai falar assim Deus precisa falar pra mim aonde eu devo ir pra resolver meu problema financeiro ela começou a errar tem que ir ao banco tem que procurar um assessor mas ela não entendeu ainda que a palavra de Deus ela foi dada pra todo aquele que acredita em Deus então se ele deu essa autoridade eu não preciso procurar os cultos procurar as campanhas pra solucionar esse tipo de problema eu vou pro culto pra adorar a Deus e a minha adoração a Deus vai me dar entendimento pra ir pra o culto é pra quem? pra Deus o culto é pra ele e as pessoas pensam que que o culto é pra hoje eu vou porque Deus eu vou para o culto cultuar a Deus e se ele não ouvir aquilo que ele quer culto hoje não foi bom ele sai da igreja vai pra outra igreja vai procurar uma outra a gente vai achar claro que vai nós pastores nós pastores precisamos ensinar o que foi falado aqui realmente o que precisa ser ensinado a gente não pode eu tenho um exemplo muito grande do meu pai em relação a isso meu pai falou se preocupa com quem sai não se preocupa com quem entra porque quem entra tá precisando ouvir quem saiu já ouviu e não gostou então vai ter que procurar outra infelizmente é assim claro que precisamos buscar ovelha perdida tudo isso mas estamos falando sobre esse lance de que ah eu não gostei disso do que eu ouvi o pastor é muito brabo pô essa palavra tá muito dura então não quero Jesus falou o que vocês não gostaram ou não podem sair é muito forte isso tem mais alguém que não gostou a hora é essa nunca se preocupou com a igreja cheia o que a gente está falando o que a gente está falando aqui é muito interessante porque a gente vai entender a base de tudo eu estava assistindo um programa e aí um líder talvez um dos maiores influentes da linhagem satânica no Brasil e no mundo ele falando do trabalho deles o trabalho dele é único e vai te responder de onde vem eles continuam iluminando o entendimento contrário ao entendimento de Deus então a gente tem uma teologia iluminada por raízes demoníacas nós temos um mundo de ideologias querendo sobrepor a teologia então eu pego a teologia e coloco a minha humanidade ali eu boto a minha auto justiça ali eu boto o meu padrão sobre Deus ali e eu renuncio quem realmente Deus é e adequo Deus aquilo que eu acredito que ele deve ser isso aconteceu no Éden e acontece até hoje e o diabo ele não tem chifre ele é um iluminador ele é alguém que levanta ideologias contra quem a teologia é verdadeira do Senhor e o cara trata Jesus como ídolo aí a gente vai ficar falando a gente pode fazer 200 programas de problemas graças a isso aí essa manipulação essa distorção isso é triste demais por isso que a pessoa prefere venerar Jesus do que seguir Jesus é mais fácil chegar ali e chutar, gritar, cair no chão pular, fazer cara do que seguir Jesus aí quando você quer Jesus para ser venerado você utiliza ele como ídolo para satisfazer apenas o capricho do próprio coração aí o Jesus é mole você vê Jesus assim se Jesus não mudar o seu estilo de vida só ser um nome para ser venerado Jesus não quer ser venerado sendo Deus não tem preocupação ser igual a Deus ele quer ser seguido ele diz vem me segue então não venere Jesus fica porque eu vejo gente assim chorando chorando como sai da igreja mesma vida aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama querem Jesus como um tempero para continuar fazendo o que estão fazendo Jesus o diabo não quer tirar ninguém da igreja ele quer te deixar na igreja sem ser transformado é o irmão mais velho da parábola do filho próprio vou para um break aí depois tu fala Tiagão tem mais um bloco aí pela frente não sai daí que antenados volta já estamos de volta no terceiro bloco do antenado na geral falando sobre autoridade espiritual você tem você quer você deseja estamos aqui batendo esse papo para exatamente esclarecer um pouquinho sobre esse assunto o que é autoridade espiritual Tiago quando reconhecemos em nós essa autoridade espiritual o que podemos mudar em nossa vida e na caminhada cristã quando você reconhece o que muda ao seu redor quando você tem autoridade espiritual o que acontece quais são os frutos de alguém que tem autoridade humildade simplicidade é aprender com Cristo acho que quanto mais autoridade ele tem no mundo espiritual mais semelhante a Cristo ele se torna então quando você vê alguns engraçadinhos com muita autoridade delegando poder não foi autoridade delegada por Cristo autoritarismo porque quando ele tem autoridade muito espiritual é igual eu a gente estava citando aqui no bloco passado ele vai delegar poder aos outros autoridade para os outros ele aprende autoridade e delega autoridade então do meu ponto de vista ele fica semelhante a Cristo em tudo em todos os aspectos na vida cotidiana na vida social na vida familiar ele fica mais humilde e mais simples eu concordo eu tenho um pastor amigo meu Thomas que dizia o seguinte autoridade é poder sob controle ele falava assim poxa Jesus podia acabar com todo o exército de Roma mas ele autoridade é fruto de submissão então ele ele mantinha tudo em controle para se submeter à vontade do pai então o que o pastor Tiago Tiago falou é exatamente isso autoridade é um ambiente de mortos não de vivos quanto mais vivo você está menos autoridade você tem ele chega e fala assim quando prenderam ele soldado você não tem nenhum poder sobre mim se não for dado do céu se eu rogar ao meu pai eu envia 12 regiões de anjo aqui ou seja eu estou aqui porque eu estou submetendo ao pai mas autoridade vocês não tem sobre mim a Cristo é tremenda temos que reconhecer isso nele isso que é interessante a gente falar também que quem tem autoridade as pessoas vão reconhecer Pedro chegou no episódio do jardim quando foram prender Pedro sacou da espada cortou a orelha do Malco o senhor falou Pedro não é assim Pedro não é assim Pedro estava pensando num tipo de autoridade e Jesus pensou não Pedro dá a orelha aqui vamos botar no lugar de novo rolou a orelha de novo do soldado Malco e aquela autoridade a submissão do senhor por isso que nós falamos no outro bloco se você quer ter autoridade você precisa ser submisso a em primeiro lugar a autoridade do senhor para depois você ver essa autoridade de Jesus sobre Malco foi interessante essa revelação porque quando ele cola ali ele mostra que a autoridade é isso é você sempre trazendo o bem ao outro o amor ao outro a autoridade de Jesus é essa a autoridade que perdoa que ama que restaura porque Malco ele estava ali como o servo do sumo sacerdote tinha estudado ali não sei quanto cinco, dez anos para ser servo ele tinha um sonho de ser sacerdote para ser sacerdote ele tinha que passar um ano seguindo o sumo sacerdote tinha uma história e aí parece que para ser sacerdote a orelha direita tinha que ser perfeita e o dedo também tinha que ser perfeito não podia ter falha no lado direito e exatamente aonde a orelha que Pedro cortou foi a direita então acabaram com o sonho todo de Malco a expectativa de Malco para ter autoridade não precisa gritar Jesus teve autoridade calado ele não respondeu não precisou responder a tudo ele ficou calado cara lindo ele colou ali restaurando os sonhos de Malco porque quem tem autoridade ele sempre visa normalmente quem briga por autoridade já não a tem é tem essa guerra de autoridade um exemplo bacana é a missão dos 70 quando eles voltam ele fala os demônios se submetem a nós e aí tipo assim o que é que desça fogo do céu estamos no auge estamos no auge cara vocês não estão entendendo nada ele se coloca por cima quem tem autoridade nunca se coloca por cima ele considera o outro maior do que a si mesmo sabe o que é legal nessa pergunta é que a gente descobre que a gente tem autoridade quando as pessoas querem ficar perto de nós porque o autoritário ninguém quer ficar perto dele agora quem tem autoridade todo mundo quer quer tirar um conselho quer aproveitar daquela autoridade que é doce autoridade é doce e autoritarismo é amargo um amigo meu chegou pra mim e falou assim poxa ô pastor eu recebi uma uma profecia de que eu tenho um chamado pastoral só que eu não consigo enxergar isso em mim como que eu enxergo falei cara todo mundo gosta de ficar perto de você e ele é um cara que as pessoas gostam de ficar perto dele é colunitador né então eu falei assim essa é o maior a maior você descobre aí cara que as pessoas querem eu acho até legal isso é algo que eu conto de porque eu acho legal as pessoas chegam na minha casa meu sofá não é aquele cara igual da tua casa não Paulo mas os colegas sentam na minha casa e falam assim cara não tem vontade de ir embora eu falo cara tá aí fui chamado pra ser pastor porque as pessoas querem estar do meu lado eu acho que isso é um fruto uma forma de você caramba descobrir aí é onde entra a maior responsabilidade eu não posso mais falhar eu preciso andar direitinho eu preciso mostrar que vale a pena essa confiança então a autoridade a gente descobre que foi a pergunta onde que a gente vê essa autoridade eu acho que quando as pessoas querem estar ao teu lado ela sente prazer poxa é doce mesmo que tu tenha um jeito de falar que parece ser agressivo mas parece que transforma no meio do caminho o Espírito Santo transforma vem entra devagarzinho aqui se torna doce aquilo que você fala então a autoridade ela é discreta não precisa falar que tem é isso aí que o Kleber tá falando você tem quem tem tem quem tem quem não tem sabe quem tem é que nem a humildade é humildade se você pergunta é porque você não tem ainda se você tá pensando é porque você não tem ainda essa é a questão pra conquistar autoridade é ser verdadeiro quanto mais verdadeiro quanto mais autêntico você é quanto mais sincero e essa sinceridade não significa sinceridade de falar tudo o que pensa porque tem gente que eu sou sincero eu falo na cara mesmo não existe é mal educado é mal educado sinceridade que fala tudo o que pensa e ofende a sinceridade que ofende é a espada do diabo na verdade não é a sinceridade tem que ser acompanhada com o tempero do amor da doçura então ser sincero é pensar no outro é pensar é ser verdadeiro é isso também tem isso a pessoa pensa que verdade é uma ideologia verdade não é ideologia verdade é vida é você ser verdadeiro ser autêntico ser sincero ser você mesmo então se você quer autoridade você quer ser um bom pregador não procure ser fulano de tal porque ah fulano tem autoridade o cara quer ser também cantor ele faz todos os trejeitos aquele cantor que ministra aí ele vai cantar na igreja ele faz todos aqueles trejeitos sabe quem é até a ministração dele é igual a do cantor eu fico vendo é é rilson né o rilson tá na moda aí eu vejo os caras tudo fazendo igual o zé eu falei poxa é quer ser igual o cara seja você Deus vai te dar o crescimento no seu tempo acho que é esse tempo da tecnologia também que a gente vive as pessoas querem acelerar o seu próprio tempo viva o teu tempo eu ouvi uma frase semana passada do apóstolo Joel de volta redonda quem antecipa governa se você é você mesmo você antecipa as pessoas que vem atrás de você vão querer fazer igual a você agora quando você quer fazer igual a alguém tu tá sendo governado porque alguém já foi na frente e essa autoridade não vai ser uma autoridade autêntica tem que ser você mesmo tem que ser você mesmo seja você mesmo não tenha medo de ser você porque as pessoas tem medo não vão ser reconhecido não vão ser visto não vão ser chamado seja você falando mais da minha área se você vive de personagem ele por exemplo que é itinerante aí você vai numa igreja que personagem que eu fiz aqui qual foi o tipo que eu fiz aqui você vai se esquecer então se você for você mesmo você vai ser autêntico em qualquer lugar é aquilo eu admiro os pregadores autênticos assim eu tenho amigos que são autênticos que eu fico olhando pra eles como referência ele fala da mesma forma que ele fala no púlpito ele fala em casa ele fala na rua ele fala da mesma forma ele é aquele ser humano ali e eu fico admirado porque tu vê a autoridade na pessoa não pelo que ele pela maneira pela performance não é o culto performático pregador performático ele é ele isso aí Deus honra a gente assim porque você você não você não atrapalha a obra de Deus você quando você é performático você acaba morrendo por dentro você vai chegar um tempo que você vai perder a alma aí você vai virar aquela mentira tem perna curta né irmão aí você acaba perdendo a autoridade Deus quer te dar autoridade então autoridade seja verdadeiro seja autêntico seja honesto vamos tem mais um bloco aí pela frente né vamos finalizar aqui com chave de ouro não saia daí que antenados vai e volta já já estamos de volta quarta e último bloco do antenado na geral aqui pegando a última pergunta do dia vamos lá pastores como podemos será que eu fiz a pergunta como podemos nos revestir de autoridade espiritual e aí como é que você pode revestir 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 se revestir de autoridade hoje você que está na sua casa o que você pode orientar essa pessoa que está na casa dela a fazer a partir de agora para ser revestida de autoridade espiritual é a oração o jejum o estudo a meditação na palavra é esses ensinamentos que a palavra de Deus nos dá que precisamos para se aproximar de Deus esse é o caminho a oração é e orar e deixar Deus falar contigo também não é só falar deixar Deus falar que é a meditação da palavra que fala contigo e essas coisas vão te dando vão te aproximando de Deus é o que faz esse revestimento dessa autoridade é você ouvir Deus exatamente a oração é fundamental leitura ensino da palavra você vai posso ser posso ser prático algumas coisas aqui queria dizer o vagabundo vai trabalhar ao preguiçoso procrastinador quebra essa maldição na sua vida se você tem algum tipo de mágoa no coração libera o teu coração de toda mágoa de toda raiz de amargura de toda falta de perdão se você tem alguma trauma de orfandade seja ela espiritual ou paternal ou familiar não importa perdoe livre o teu coração eu sempre digo que no nosso coração só pode caber Deus a gente não pode trazer mais ninguém dentro do nosso coração e quando a gente não libera as pessoas eu estou falando porque essas brechas mal resolvidas na nossa alma ela afeta diretamente o mundo espiritual ela interrompe nosso ambiente de oração ela causa ambientes perturbadores na nossa relação com Deus sabemos que toda autoridade procede de Deus e vem de Deus então antes de eu falar sobre doutrinas espirituais de orar de meditar na palavra eu queria falar sobre doutrinas naturais que é ter uma vida de um caráter justo pague quem você deve se não tem dinheiro para pagar liga para a pessoa e diga ó cara segura que eu vou pagar então existe um caminho natural que viabiliza o caminho espiritual as duas coisas precisam andar junto muito problema de crente cara é porque está na igreja ele esquece de todo um percurso de restituição não adianta você pedir perdão para um irmão e ir para um monte de gente que você falou mal dele então vai lá e faz o caminho de Zaqueu restitui se você falou mal de alguém vai lá para essas pessoas que você falou mal diga assim olha eu errei com o Beltrano eu errei com o fulano e lá na igreja eu causo um pânico para os caras porque eu fico dizendo o seguinte olha pense bem quando você fala de alguém sobretudo alguém que você não conhece cara porque você vai ter um trabalhão e vai ter que viajar às vezes para lá na casa do cara porque você falou mal dele então eu acho que nós falamos muito de perdão na vida cristã mas temos que também falar sobre restituição de forma prática eu acho que todo esse conteúdo do que eu disse aqui coopera muito você desenvolver uma autoridade espiritual viabiliza o ambiente para que o Espírito Santo possa potencializar os seus dons e exercer autoridade e aí Thiago a pessoa pode alcançar autoridade espiritual muito boa a colocação a oração a colocação dele a palavra essa restituição através do processo do perdão das atitudes isso é importante que o nosso querido Alexandre está falando aqui porque às vezes as pessoas acham que a autoridade se constrói só em monte no dia a dia na relação humana há um índice muito grande você ser por exemplo seus pais foram separados por que muita gente que nasce em ambientes de divórcio também se divorcia por que o cara é filho de alcoólatra ele acaba sendo alcoólatra também já viu essas visitações essas visitações são porque a gente não resolve são princípios e às vezes o cara está na igreja ele se converteu e eu creio na conversão dele mas existem coisas que são mal resolvidas dentro de si que precisam ser resolvidas esse assunto que você citou foi o meu caso eu venho de uma família totalmente alcoólatra tanto é que o meu pai morreu no alcoolismo e eu com 14 anos eu via meu pai perder a memória dentro de casa e eu sem Jesus ainda na época eu falei não posso morrer de qualquer coisa mas de cigarro e de bebida eu não vou morrer então é essa questão você tem que ter o domínio próprio da situação e através desse domínio próprio você adquire a sua vida cotidiana você define quem você quer ser realmente então através desse ato que eu fiz de ver meu pai nessa situação eu falei não aí minha mãe crente na época orando por mim aceitei Jesus e aquilo para você adquirir uma autoridade espiritual é o que a gente citava aqui nos blocos anteriores você tem que aprender com alguém com alguém que tenha base tenha humildade tenha simplicidade do cristianismo na verdade todo novo convertido ele tem um espelho sim ou não ele tem um espelho então se você se espelhar num homem de Deus numa mulher de Deus numa vida íntegra numa vida justa numa vida correta tanto é até no mundo do crime quando a pessoa vem do crime e aceita Jesus e tal até o mundo do crime pega e fala assim eu quero ver se você vai ficar crente mesmo de verdade porque se não fizer se deixar alguma coisa aqui atrás não vamos te pegar então tem que ter encerramos o programa quer deixar uma frase Marcos deixa uma frase não é só não varrer a sujeira para baixo do tapete não tem autoridade espiritual não jogue para baixo do tapete exponha diante de Deus e você vai ser curado maravilha obrigado pastores obrigado Brasil obrigado você que me ouve todos os dias beijo grande até a próxima e aí eu sei que eu não vivo não sem sua mão tentando me acalmar Se...